Opa, bom dia rapazada, Teluso aqui para mais um vídeo dessa vez, pessoal, vamos estar reagindo a uma partida do Orlando aqui na Copa do Mundo de Joguester, lá na Suécia. Sei que muitas pessoas aí assistiram ao vivo lá na live do PASC e na live do Mount, mas pra galera que não pôde assistir, porque era quarta-feira, era um dia meio complicado, talvez essa partida específica tenha passado o batido, que foi a partida do tudo ou nada, quem ganhar passa pra fase do mata-mata, quem perder cai fora, melhor de 5, nosso Orlandão conseguiu ganhar, então já dei spoiler, já dei spoiler, ele ganhou, mas eu vou mostrar como essa partida foi maneira, bora pro vídeo. Bom, só antes de mais nada, eu queria falar aqui que esse vídeo tá sendo gravado antes das finais, tá? Provavelmente vai tá saindo na terça, mas aqui eu tô gravando na quinta, então aconteceram as partidas do grupo B, do grupo C e D, já temos a playoff aqui, ó, que o Orlando vai jogar contra o Topori, que já jogou, eu não sei o que aconteceu, se o Orlando tiver ido muito bem, ali de repente rola mais um react, né? De mais alguma partida dele, né? Agora, vamos fazer um react dessa partida aqui, Orlando contra Swangambit, é, pô, essa partida aqui mesmo, o Orlandão ganhou de 3, foi muito maneira, poucos viram, tá, essa partida. A maior parte do pessoal também não viu essas primeiras partidas do Orlando, aqui da fase de grupos, que ele começou ganhando 2-0, né, começou ganhando o Crux, depois começou ganhando o Zig Zag, partidas incríveis, cara, incríveis, aí ele deu aquela balançada, acabou tropeçando pro Topori, tropeçando pro Debre, mas contra o Baggy ele foi lá e cravou, que aqui é Brasil, que é Brasil, e acabou com essa terceira posição, enfrentando o Swangambit, que ficou em segundo do grupo A, e dando esse sarrafo no polonês, vambora, mostrar aí o vídeo pra vocês. Eu vou deixar sem som aqui, tá, pra vocês, mas vamos dar uma olhada aí, depois eu dou uma ojeitada aqui na câmera, tá, não vai ficar aqui não. Vai, pô, monstro, monstro, vamos, o cara, é, opa, tá, aqui os pontos fortes e fracos do Orlando, né, segundo ele mesmo, pontos fortes. Austrália, Brasil, Indonésia e Botsuana, né, claro, né, Botsuana não pode esquecer, né, gosta de jogar no move. Fraqueza, Estados Unidos e países europeus, o que não é tão verdade, né, ele é bem bom nos Estados Unidos e nos países europeus, mas, segundo ele, é a fraqueza dele, então, bona lá. Meta, Cabo Patens da Indonésia, ele andou estudando bastante aí também, ele, o Mano Gustav Alos também estudando bastante os Cabo Patens da Indonésia, acho que ele não chegou a usar nenhum Cabo Patens em nenhum momento do jogo, mas, saber ele sabe, né. Bom, beleza, acho que aqui a câmera vai ficar ok, vamos ver. Partida 1. Se movimentando, né, pra galera, é o modo mais clássico aí do jogo S. Beleza, né, primeira rodada começa numa Indonésia. Eu não lembro exatamente como é que foram todos os rounds, né, principalmente no começo. Mas se movimentando na Indonésia, a estratégia boa é sempre achar um Cabo Patens, né. Pelo menos se movimentando é a melhor estratégia. Eu acho que nessa rodada, não sei se eles chegam a encontrar um Cabo Patens, né. Mas você percebe como o Swangambit, ele fica correndo igual maluco, tá ligado. Deixa eu ajeitar um pouco aqui o meu... Ó. Acho que aqui tá bom, vamos lá. Não, beleza, agora o... É um pouco de jogo de paciência, né. Se tem um minuto pra tentar achar, eu acho que nenhum deles achou um Cabo Patens. Então eles vão muito pela vibe. Você percebe como cada um anda num lugar muito diferente um do outro, né. Um Sumatra, outro Sulawesi. E era... Borneo. Pra vocês verem como a Indonésia não é um país fácil, entendeu. Aí na segunda rodada é Rússia, né. E é... Pô. Assim, países como Rússia e Indonésia, se tivesse com o multiplicador mais alto, eles seriam muito mais difíceis, né. Muito mais sofridos. Agora, na rodada 1 e na rodada 2, cair dois países grandes, é menos problemático. Você pode errar mais, né. Claro. Na Rússia também é difícil jogar se movimentando, porque nem sempre dá pra se achar uma placa útil, né. Nem sempre dá. Não sei se ali o Orlando achou alguma coisa legal. Ele vai jogar como se fosse no-moving, né. O Sun Gambit também, quase, né. O Sun Gambit escolheu uma região ali, de Kazan. O que faz bastante sentido pela antena, né. E foi exatamente o que fizeram. Perfeito. Ulyanovski. Rodada 3 aqui, ó. É engraçado que a primeira vez que eu olhei essa imagem, até deu uma vontade de falar que era... Alguma América Latina, uma parada assim, né. Mas é muito esquisita essa localização. Mas é México, né. É México. Mas o primeiro Firling, talvez, não tenha sido México, né. Agora vai ser bem difícil, né. Porque, tipo, quando você tá no meio de uma cidade, você pode encontrar alguma placa dizendo o nome da cidade. Mas você não vai encontrar muitas vezes uma placa... Hum, mas tem os nomes de rua, coisa assim, né. Mas não tem uma placa assim que vai salvar. Ou DDD. DDD é uma coisa que é útil no México também, né. Acho que os dois sabem. O Orlando foi uma ideia legal, né. De pegar a fronteira do México. Que é uma ideia bem bacana. Tem tudo a ver com essa vibe. Essas casas, assim, que tem um estilo mais colonial espanhol. O próprio Swangambit também viu, né. Eu não vi se eles conseguiram encontrar algum DDD, alguma informação assim, né. Mas a vibe era muito fronteira com os Estados Unidos mesmo, né. E aqui a gente vai pro Reino Unido, né. Um Reino Unido bem clássico ali, dirigindo o lado esquerdo da via. Ali é um aí que não tem muito erro. Só que o difícil aí no Reino Unido, muitas vezes, é acertar a região, né. O Swangambit, ele já quis mandar automaticamente na Escócia porque ele leu ali Escócia. E por incrível que pareça, ele fez um palpite fenomenal, né. Muito bom mesmo. E aí uma Coreia. Vocês percebem como alguns países menores, como, por exemplo, Reino Unido, Coreia, agora quando tem o multiplicador alto, multiplicador 3x que você consegue ler ali, ó, 3x, eles começam a fazer muito a diferença, né. Aqui, ó, é DDD01, é celular. Não vi se tem um DDD ali. Não vi, ó. Tem DDD? Eu acho que o Orlando tá procurando DDDs. Eu não vi se ele achou. Mas se começa com 2, é CU. Os dois tão em C1, né. E não era, não era esse o DDD. Era Porrang. Beleza. É aqui que o bicho pega. Né, não? O DDD7, 3.5x de multiplicador, Finlândia. O Swangambit resolveu dar um Insta-ponk na Finlândia. Não quer dar a oportunidade do Orlando encontrar alguma informação. E o Orlando vai mandar um pouquinho mais pra baixo, né. E, cara, o palpite do Swangambit foi muito bom, né. Foi muito bom. E quase já mandou o Orlando lá pra, né. Isso é muito vibe, entendeu. Você olha, dá uma olhada, assim, nas árvores e tudo mais. E fala, putz, essas árvores, assim, elas não tem tanto no sul. Tem uma vibe, assim, mais meio. Aí é meio, né. Querendo ou não. É mais norte do que meio. Mas, assim, se você olhar no país, fica mais ou menos no meio. Mas ali já é considerado norte da Finlândia. Aí você vai pra um país já do sudeste asiático. Fica mais complicadinho, né. Tailândia com multiplicador 4x. E a Tailândia é um país muito difícil de fazer region gas. Principalmente movimentando também. Porque você não consegue ler nada porque tá tudo em tailandês. DDD não adianta nada porque a maioria é tudo celular. Entendeu? Não coloca ali o area code, né. O DDD bonitinho. Todo mundo só celular. E, ó, ali... Putz, um... Ah, as cidades estão com o nome traduzido. Mas mesmo com o nome traduzido, pra se achar no mapa é um inferno. É um inferno. É muito difícil de achar. Mesmo o Sun Gambit encontrando isso aí... Vai ser na vibe. Viu só? GG, GG, aí. O Sun Gambit começou ganhando o primeiro move. Mas não se preocupe, rapaziada. Não se preocupe porque nosso herói vai virar. Eu tô na cara aqui do mano. Olha a cara de alegria do Sun Gambit. Olha aí. Olha como ele tá feliz de ter ganho o primeiro round, ó. Primeira partida. Muito feliz, né. E o Orlando só naquele pique, tá ligado? Só no bonezinho. Pá. Escondidinho. Ha. Super ninja, né, o cara? Brabo. E aí bora ir pro segundo partida, né. Segundo games. Agora é no move. Não pode mais andar pra lá e pra cá. Já ficou mais difícil, né. Mas assim, o Orlando gosta mais de no move. O Sun Gambit gosta também de no move. A verdade é que a maior parte dos players gosta de no move. Pouquíssimos players gostam de move, né. É engraçado. Mas como os desenvolvedores do Joguester querem que a galera jogue se movimentando, então... É assim que vão jogar, né. E começando aí numa Índia, né. Provavelmente ali, Bihara, alguma coisa assim. É isso, né. Eu não me confundi, não. É, uma Índia... Tem uma vibe meio Bihara, assim. Sei lá. Não sei. Não sei dizer. Sun Gambit foi mais sul. Orlando foi mais... Jharkhand era no meio dos dois. É, eu iria mais ou menos ali onde Orlando foi. Eu iria mais ou menos ali naquela mesma região. Pessoa que tá mexendo ali no mapa, né. Aí uma rodada complicadinha até na Austrália agora, né. Uma Austrália que é um país grande. Na segunda rodada. Mas uma rodada, sim, que tem relevo. Hum. Cara, fica a dúvida, né. Onde você manda? News of Wales. Victoria. Tasmania. É difícil. Precisa tomar uma decisão. A Austrália é meio complexa, né. O Orlando, ele gosta de Austrália. E, cara, mandar Adelaide ali. E foi bem. Foi muito bem. É uma das poucas montanhas que tem, né. Ali em South Australia. É um lugar bem, bem diferente, né. E ele pegou muito meta de ter o refletor com a parte pequenininha, né. O refletor é com o... O bollard com um refletorzinho menor, né. Que é bem comum em South Australia e Queensland, né. Fora a vibe do lugar e tal, né. Montanha. Mas era uma rodada difícil. Eu errava. Você vê a quantidade de pontos que já somou? Somou muito ponto. E aqui é uma rodada bem, bem complicada. Pouquíssima informação. Sabe? Pouquíssima. É uma rodada... É essa aí, meu amigo. Eu vou ser bem sincero. Acertar esse país não é fácil. E eu nem lembro qual era o país, tá. E olhando assim, de novo... Mesmo já tendo visto essa partida... Eu não lembro ainda qual é o país. Pra você ver, né. Essa localização é bem complicadinha mesmo, né. Eu acho que, assim... É... Indonésia parece bom, né. Kalimantan. E Swangami te mandando o Peru. Pra você ver, né. Pra você ver a diferença. Ó o Orlando. É isso aí. É isso aí. O polonês foi no Peru por quê? Foi no Peru por quê? Porque ele... Mamou! É isso mesmo. Ó o Orlando ali, ó. É. Ele é bad boy, entendeu? Bad boy Orlando. Tá curtindo a música que tá no fone de ouvido, não tá? Tá, tá curtindo a musiquinha ali, né. Balançando a cabeça. Olha como tá feliz ali, ó. Tá feliz pra... Mas essa rodada foi super difícil, tá. Super, super difícil. Não tem nem papo, cara. Muito difícil. Então aí ficou 1x1, né, rapaziada. 1x1. A gente sabe que o Orlando vai ganhar de 3x1. Então vai ganhar provavelmente essa próxima partida, né. Mas, cara, pra você ver como essas partidas foram muito legais, né. Muito legais. Diretamente de Macaé para o mundo. Olha lá. Que hora a gente vai ter um Estados Unidos ou Canadá? Eu não lembro agora qual era. Acho que era Estados Unidos, né. Estados Unidos ali, bem difícil, tá. Bem difícil. Mas é moving. Então, às vezes, você encontra uma estrada, você encontra um nome, você encontra uma placa, você encontra alguma coisa que ajuda. O Orlando, infelizmente, ele acabou caindo numa cobertura GIM2. Que atrapalhou demais ele. Entendeu? E era... Mississipi ou Louisiana? Mississipi. O Sam Gambit acertou Mississipi. O Orlando mandou Louisiana. Que é perto também, então não tem problema. Sul dos Estados Unidos é difícil. O Orlando, ele deu azar de cair naquela... Naquela G1, né. Não era nem G2, desculpa. Era G1. Muito ruim a qualidade da imagem. Muito ruim. Esse é um dos principais problemas de jogar moving, né. Você pode correr o risco de cair numa cobertura dessas acidentalmente, não é mesmo? E aí vai ser uma Argentina agora, né. Que tem essa vibe ali. Tem o carro preto. E... Ó, Instalock Mendoza para o Sam Gambit, né. O Orlando, ele quer olhar um pouquinho mais, né. Quer olhar um pouquinho mais. Ali tem um nome de alguma coisa. Ele vai mandar mais para baixo. Shubua. Hum... Ó. Falar dele, né. Era Rio Negro. Era Rio Negro. Shubua ali é mais próximo. O Swam Gambit tentou jogar na estratégia dele, entendeu. Jogar rápido. Velocidade. Só que, cara, velocidade... Não necessariamente vai ajudar ele contra o Orlando, né. O Orlando é bom jogador, tá ligado. Beleza, né. Aqui vai ser o quê? O... País Báltico aqui, né. Pelo poste eu não estou sacando ainda, não. Parece... Parece Lituânia, não? É. Parece Lituânia. Quem é especialista em Lituânia é o Swam Gambit, né. Segundo ele mesmo. Agora vamos ver o que acontece, né. Às vezes jogando a Move, você encontra ali algumas coisas. Tem o nome de uma cidade, mas é muito difícil encontrar o nome da cidade ali, né. O ideal mesmo é o número de uma estrada. Por isso que eu acho que a estratégia aí do Orlando de ir pra uma estrada ao invés de ir pra cidade... Até que pode ter sido boa. Mas aparentemente não tá sendo boa, não. Lituânia, às vezes, é só tacar no meio, né. É, e ó, o palpite do Orlando ali um pouquinho mais pra baixo foi bom. Ia fazer diferença? Acho que não ia fazer uma diferença não, mas enfim. País Báltico, muitas vezes, é só mandar no meio. E aqui é só Tini, não? Não, é Gen 4. Desculpa, é a África do Sul. O que parece muito ali é só Tini. Ah, ali tá escrito NW. NW. Então, fala ali o território, ó. Hum, o Orlando achou uma placa diferente, né. Eu não lembro, ele acerta essa rodada? É, 012 no meio, no 1. E deu mais certo, ó. Deu mais certo ele mandar na capital, né. Muito bem. Às vezes é só isso, entendeu? Às vezes ele manda na capital e reza, né. Ah, aqui é Chile, ó. O poste chileno ali, beleza. Agora eu não sei o quanto de sul vai ser isso, né. É, Chile é bem na base de um Instalock Santiago do Sangambit. Orlando vai também, Santiago. É, tá bom. Tá ótimo. Tá ótimo. Tá bom, pra você ver a paciência, né, do menino Sangambit, né. Agora a gente vai pra rodada 7, né. O multiplicador é 3.5. Não, rodada 6. 6 ou 7? 6. 3.5 é o multiplicador alto, então... Hum, essa localização é onde aí? Eles tão andando. Parece Peru. Hum... Hum... É. Ou Bolívia. É, tá difícil ver aqui. É, mas assim, ó. Essa rodada os dois tão preocupados. Os dois tão bem preocupados mesmo. Creio que seja Bolívia mesmo. É Bolívia, é Bolívia, ó. Acho que o Sangambit achou o nome da cidade. Orlando tá mandando perto... Entre Cochabamba e Sucre ali, né. E foi muito bem, Orlando. Muito bem, ó. Ele fez um head ali, né. Ele fez uma... Um palpite seguro. Mandou ali mais ou menos próximo de uma região que ele achou que poderia ser. E deu certo, ó. Botando a pressão. E olha, caímos num país nórdico, tá. Na Noruega, aparentemente, ali. Dá pra ver pelas linhas externas da via, né. Tá. E, ó. Noruega... Ah, caiu. Tem ali o... O nome da cidade. Mas mesmo com o nome da cidade, muitas vezes não é fácil não, tá. O ideal era encontrar um número de estrada. Número de estrada ajuda muito, 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 muito. Agora, sem número de estrada, ainda mais uma cobertura de outono, como é... Geração 3, é difícil, cara, de acertar. Eu mesmo, assim, não diria muito bem saber onde poderia ser isso, né. Só sei que pelo tipo de árvore que a gente tá encontrando, não vai ser muito pro sul. E é isso. Mas você vai precisar de um palpite melhor do que isso, né. Você quer ganhar. É, o Orlando mandou o Trondheim. E o Sangamit mandou o Suécia. E foi o suficiente, GG. O Sangamit resolveu mandar Suécia por alguma razão, né. Acontece. Quem nunca confundiu Suécia, Noruega, né. A vida é cheia dessas. Orlandão ali, ó. É, ele tava já começando a ficar suando frio, né. Mas mesmo assim, tava bem, né. Agora, cara, olha a cabeça aqui do emocional desse jogador polonês do Sangamit. Gelado, cara, gelado. E o Orlando tá ali curtindo a música. Entendeu? Tá com frio, né. Dá pra perceber que ele fica sempre cruzando os braços, assim. Ou ele é gangster, né. Vamos ver. Bora ir pra última partida. Cara, é muito... Vai ser muito bom essa vitória do Orlando aqui, cara. Muito boa. Por isso que eu falei que eu queria reagir a essa partida. Porque eu acho que vale a pena todo mundo que não teve oportunidade de ver essa partida no dia mesmo, na quarta-feira. Pegar e ver. Porque, cara, foi um jogão. Jogão mesmo. Beleza, rodada 1, ó. A gente tem um Chevron ali brasileiro, mas que ele também tem em países como Islândia, que é o caso aqui, Noruega, Finlândia, enfim, outros, né. Portugal, Luxemburgo, enfim, tem vários, né. Mas eu chamo de Chevron brasileiro. A Islândia, cara, muitas vezes dá pra fazer 5K. E eu acho que o Orlando, ele gosta de fazer 5K na Islândia. Aí o Sun Gambit também tá numa região ali um pouquinho diferente. Próximo, mas um pouquinho diferente. Como é rodada 1, não vai dar uma diferença tão grande de pontos, né. Era bem mais leste. Muito pouco ponto. Ah, uma rodada difícil isso aqui, hein. Essa é uma rodada bem difícil. Pelo menos é NMPZ aqui. Ah, é Argentina. Ou é Peru. É Peru. É, isso, é verdade, é Peru. Lembrei, lembrei. Peru. Essa rodada aí é muito maneira, pô. Tem o mar, né. Tem o mar. Cara, é bem específica essa localização, né. Bem difícil, mas, ó, o Orlando percebeu o mar. O Sun Gambit percebeu o mar, já alinhou e já procurou ali uma estrada pra alinhar. O Orlando tá procurando um pouco mais pra cima. Aí é os dois brigando pra alinhar a estrada, sabe. Sabem que é uma região costeira, mas tem que achar a estrada. O Sun Gambit tá buscando, né. Tá buscando. E olha a diferença. Um baita palpite do Peru do Sun Gambit. Perceber como ele gosta do Peru, né. Aquela outra rodada que era a Kalimantan, né. Que era a Indonésia. Sun Gambit mandou no Peru. Agora, nesse Peru, mandou muito bem. Então, já percebemos aí. Ele pensa bastante aí no Peru. Antes de palpitar, né. Não dá aquele insta-guess que ele costumava dar em países europeus, etc, né. Agora, o Orlando. Também, pô. Vai mostrar pra esse polonês o que é bom pra tosse, né. Aqui é uma rodada que ou é Estados Unidos ou Canadá. Eu não vi se tava ali miles por hour ou quilômetros por hora. Parece MPH, né. MPH provavelmente é Estados Unidos, né. E aí você vai ter duas opções. Norte da Califórnia ou Washington, Oregon, né. É Cascadia. É a costa oeste americana. Então, tem que acertar mais ou menos a região. Como no chão dá pra ver aqui que tem uma linha preta ali próximo das duplas amarelas, né. Tem uma linha preta. Isso é muito, muito comum na Califórnia, tá. Por isso que o Sun Gambit já colocou o palpite dele na Califórnia. E aí você vai ter o Orlando pensando em Washington. Mas ele não tá seguro. Aí que tá, entendeu. Ele não tá seguro. Não tá seguro. Mandou num lago lá na Califórnia. É complicado, ó. E era Washington. Era Washington. Você viu, o Orlando com 2x, ele ia fazer provavelmente uns 4 mil pontos. Se ele mantivesse o palpite em Washington, ele ia tirar 4 mil pontos do Sun Gambit. Ia. Não ia ser o suficiente pra ganhar. Mas... Acabou que não aconteceu, né. E aqui a gente vai pra Europa? O que que é isso aqui? Eu não vi o que tava escrito ali no texto, né. Bulgária, né. BG. BG acho que é a vibe, né. O Orlando já foi em Instaloc BG. Hum... Esse Sun Gambit mandou a África do Sul. GG. GG. É esse mesmo, ó. All on. Mostrar de novo, cara. O polonês naquela Bulgária. Que era uma rodada difícil, tá. Ele não olhou o sol. Não olhou. Senão ele ia ver que o sol tava pro Sul. Não olhou e resolveu mandar na África do Sul. Tiltou, cara. Tiltou. Acontece, cara. Acontece muito comigo. E deu bom. Yes, mano. Vamos embora. Aí, ó. Uhul. Muito bom. Muito bom. Brabíssimo, ó. O Orlandão ficou muito feliz, cara. É, rapaziada. Essa partida foi histórica, cara. Foi muito boa. E foi ela que botou o Orlando no top 8 do mundo. Botou o Brasil nos playoffs de Geoguester, né. Claro que aqui nessa terça-feira, que o vídeo tá sendo solto, vocês já viram, já assistiram no sábado os playoffs, viram o que aconteceu. Mas eu vou postar na quinta-feira um react do que aconteceu aí nos playoffs no sábado, tá. E aí a gente vai ver. Eu não sei. Agora eu não sei dizer. Vocês já sabem o que aconteceu e eu não sei, entendeu. Eu aqui ainda tô esperando o sabadão pra torcer pro Orlandão. Bora, vamos lá. Tô animado. Beleza? Então tamo junto, rapaziada. Fazia muito tempo que eu não trazia uns react aqui pro canal, né. Mas acho que essa Copa do Mundo de Geoguester merecia eu trazer. Ainda mais essa partida que eu achei ela muito maneira, muito maneira. O jeito que a vitória foi conquistada também foi incrível. Tamo junto, então, rapaziada. Aquele abraço e fui. Tchau.